Música Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo aqui no canal galera, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda menor cidade do Brasil Ou posso dizer a primeira menor cidade de São Paulo A minha esquerda ali está a cidade de São Pedro E nessa rodovia, pegando essa rodovia lá pra frente, fica a cidade de Piracicaba Então essa cidade lá está entre Piracicaba e São Pedro E o nome da cidade galera é Estância Hidromineral de Águas de São Pedro Ela é a menor cidade aqui de São Paulo E como eu estava dizendo, a segunda menor do Brasil Ela só perde apenas pra Santa Cruz de Minas, lá em Minas Gerais Olha que interessante A sua área é de 3,61 quilômetros quadrados E ela está situada a 184 quilômetros de São Paulo A fundação da cidade foi em 1948 E uma coisa muito interessante galera, olha só como é arborizado esse local Olha em volta aqui ó, muitas árvores, estou vendo aqui que tem muitas árvores secas também Árvores muito altas, está vendo? E lá na frente, olha lá, olha só, olha como é arborizado essa cidade galera Realmente é uma cidade muito linda E olha aqui ó, está vendo aqui na frente? Esse prédio que vocês estão vendo aí, que parece uma libélula É o balneário aqui da cidade galera Esse aqui tem banhos, massagens, entendeu? Então eu mesmo já tomei banho aqui nesse local Realmente é muito legal, eles dão banho com uma água sufurosa Que daqui a pouco eu vou falar pra vocês a respeito dessa água Mas antes, eu quero chegar aqui ó, olha só que legal O fontanário aqui da cidade Esse local pessoal é responsável da vinda de turistas de todo o Brasil E também de fora do Brasil, né? Ali embaixo, está vendo? Ali você vê o chafariz, as pessoas passando ali Aqui em volta tem umas torneiras onde você pode tomar as águas gratuitamente Olha que interessante E são três tipos de água Vou dar aqui uma pincelada mais ou menos rápida pra vocês Uma das águas, ela é boa pro tratamento de azia e cálculos renais A outra, ela é indicada pro tratamento de fígado, intestino e etc E a terceira água, galera, é a água mais famosa, é a água juventude Ela é uma água sufurosa, né? Indicada para o tratamento de reumatismo e asma Olha que interessante Vou passar por aqui, olha, tá vendo? Tem um cara ali com uma sacolinha, tá vendo? Acho que ele veio pegar água aqui, tá vendo? Olha lá, ele veio pegar água Ali tem uma galera ali, ó Agora tá cedo, né? Oito e meia da manhã Então tá vazio aqui Mas daqui a pouco você que vai ferver, cara Uma curiosidade sobre essa água, pessoal Que eu falei pra vocês, a água juventude Ela tem o cheiro de ovo podre Por causa da sua alta concentração de enxofre Olha que interessante Então, se você cheira a água antes de tomar, você não toma Mas depois que você toma, você não sente esse gosto tão forte É muito interessante isso Olha o tamanho dessa caixa de marimbondo, você viu? Rapaz, olha o tamanho Como que ela pode ficar ali na caixa d'água e não cai, né, cara? Bate a chuva ali e não derruba ela Realmente a natureza é surpreendente, né, galera? Muito bacana, né? Vamos continuar aqui, ó Quero mostrar aqui Essa aqui, galera, é a Praça Doutor Otávio de Moura Andrade Nesse local você encontra o Monumento das Águas Tá vendo aqui embaixo os chafariz, ó? São vários chafariz Ainda bem, vou passar rapidinho aqui Minha pessoa, se eles ligam bem na hora que eu tô passando, cara Aqui ficam as danças de águas aqui embaixo Então, na hora que você vem aqui, você vê aquela dança de água Realmente é um lugar muito bacana pra poder vir visitar E aqui, ó, tá vendo o trenzinho? Ele tem um trenzinho que você pega ali Pra poder conhecer a cidade inteira Eles rodam a cidade inteirinha Tem os guias, conta a respeito da cidade Muito interessante Ali na frente, ó, é a entrada do grande hotel Que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Fiquem aí que eu vou mostrar pra vocês o grande hotel É muito lindo E aqui na frente, ó Esse é o bosque A minha direita aqui, você tá vendo uma faixa ali Escrito Arborismo Tem Arborismo, né? Eles tem aqui jipe Você consegue andar de jipe Andar a cavalo, né? São vários esportes que... Aqueles esportes com a natureza Que te deixam próximo à natureza, né? Realmente, essa é a intenção do lugar E nessa cidade, galera Natal e Ano Novo É onde bomba Realmente a cidade fica cheia E vale... E você... Aqui vocês vão ver por quê O motivo, cara Você realmente são lindas Passar por aqui, você viu? Galinho seco aqui à esquerda Tomar cuidado aqui, ó Aí... Meu, tem... Olha só, vou passar aqui no meio Tem a árvore aqui à minha esquerda E aqui à direita, ó Tudo galinho seco, cara Tem que ficar preocupado Você vai fazer um mergulho Aí... Muito bacana Opa, opa Caramba! Caramba! Quase! Acho que a hélice pegou Não é possível A hélice deve ter pego ali naquele galinho seco Não é possível, rapaz Você viu? Meu Deus do céu Tremia agora, hein E olha isso aqui, galera Olha que tapete Fala a verdade Uma... Olha o gramado, cara Parece um tapete Dá vontade de rolar aqui nesse gramado Olha que lindo, cara Esse aqui, pessoal Além de ser um jardim De entrada do grande hotel Esse aqui Ele é um campo de golfe Olha que interessante Realmente um hotel Com seu próprio campo de golfe Né? Esse campo Ele tem 9 mil metros quadrados E tem duas saídas diferentes Permitindo um jogo De até 8 buracos Eu não conheço muito a respeito, né? Mas com certeza Quem joga golfe Deve conhecer sobre isso Olha aqui Tá vendo? Tem um monumento aqui, ó Muito bacana Esse campo de golfe Ele fica aberto De finais de semana Só finais de semana E aqui, galera Quero mostrar aqui pra vocês Olha só O grande hotel Ou hotel Escola Senac Aqui embaixo tem Tá vendo? O pessoal passando ali Tem uns guarda-sol aqui embaixo Olha que lugar aconchegante, galera Realmente muito bacana Esse hotel Além de ser O mais luxuoso E o mais antigo De águas de São Pedro Ele foi construído Na década de 40 Olha só Fazer uma voltinha aqui, ó Olha que imagem linda, galera Tá vendo? Lá embaixo O fontanário Olha que lindo E aqui, ó Bom Como eu tava dizendo Ele também Além dele ser o hotel, né? Ele é uma escola Para alunos do Senac Onde eles fazem curso De hotelaria E gastronomia Olha que interessante Inclusive eu tenho um amigo meu Que mora em São Pedro Que fez esse curso De gastronomia aqui Realmente ele falou Que eles têm uma estrutura Muito forte aqui Você realmente aprende tudo Na prática Muito bacana Vamos continuar aqui, ó Passar aqui entre as árvores Aí Opa, eu ia fazer cócega No pé agora Meu, que legal Aqui, ó Você viu quantas árvores, cara? Piscina ali à direita Olha aqui, ó Tem uns galhos secos Muitas árvores com galhos secos E olha essa imagem, galera Um parque aquático Do grande hotel O grande hotel Tem um próprio parque aquático Olha só que louco, cara Ele tem a extensão De 7 mil metros quadrados Esse parque aquático, né? Fica bem no meio De uma grande área verde E ele Esse parque aquático Ele é totalmente sustentável Com reaproveitamento de água E controle de vazão, né? E essas são algumas Das opções sustentáveis Instituídas pelo Senac Olha que interessante E eu quero chegar bem pertinho Aqui, tá vendo? Tem um rapaz aqui, ó Deve ser, ó, tá vendo? Ele tá olhando ali no relógio, parece Será que ele tá me vendo aqui? Parece que não me viu aqui Caramba, tem duas crianças subindo ali, ó Tá vendo? Cara, o cara não me viu Vou chegar mais pertinho Pra ver se ele me vê Peraí Não, não é possível O cara não me vê, meu O cara não tá me vendo Olha lá, o cara tá de boné Eu tô vendo até o que tá escrito no boné dele Ah, me viu agora Eu tava vendo até o que tava escrito no boné dele Eu pensei que meu drone Que tava invisível, cara Não é possível Olha só isso aqui, galera Realmente um parque aquático dentro do hotel Além de ter um campo de golfe, né Tem um parque aquático E também, pessoal Fiquei sabendo que Cada pessoa que vem aqui nesse hotel Tem um mordomo exclusivo pra ele Olha que bacana, cara Realmente muito legal Fazer um torninho aqui, ó Fazer um torno Pra quem tem dinheiro, né Pra quem tem dinheiro Vim visitar esse hotel Vale a pena Realmente Deve ser também O preço dele, eu não sei Mas deve ter aí nos sites Mas o preço deve ser um pouco salgado também Porque, olha, vale a pena Olha que imagem linda Eu quero mostrar agora pra vocês, pessoal Umas fotos De dentro do hotel Tá vendo? Olha só que bacana A piscina Olha só que luxo Realmente puro luxo local Tá vendo? Aqui é uma sala Tipo uma sala de estar lá Olha só os quartos Olha que quarto lindo Bom, pra você ter uma ideia Pra ter um mordomo, né Então você imagina O luxo que é esse lugar Eu vou mostrar pra vocês, galera Também daqui a pouco Uns vídeos de um parque aquático Que eu filmei aqui Mas antes Olha só Tem um pessoalzinho aqui na piscina Aqui, ó Tem uns coqueiros Olha que lindo esse local Tem umas estruturas ali de De Aqui de madeira Muito bacana E eu quero mostrar agora aqui pra vocês Como eu tava dizendo Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Uns vídeos Um vídeo que eu fiz aqui Do parque aquático Aqui da cidade Né O Termas Water Park É Eu quero mostrar Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Mas antes Olha isso, cara Passar aqui por cima dessas árvores O que que será? Quero ver se tá aqui Pera aí Só um minutinho Aí, cara, olha E ressurge atrás das árvores Um hotel abandonado Galera Olha que bacana isso aqui, cara Meu Dá pra acreditar Olha o tamanho desse hotel Olha só O cara, meu Eles construíram quase o hotel inteiro Aí tem 80% aí De construção A 90% Acho que tá faltando Apenas alguns detalhes Os pisos Alguma coisa assim Olha isso, cara Que realmente Desperdício de dinheiro Vou mostrar agora pra vocês Pessoal Umas imagens Do vídeo que eu fiz aqui Do parque aquático Olha só Então Esse aqui é o parque aquático Termas Water Park Eu vou deixar aqui em cima Pra vocês a notificação do vídeo Depois que vocês assistirem o vídeo Volte aqui pra vocês verem Realmente vale a pena conhecer Eu fiz um FPV muito legal lá Eu mostro o parque todinho aí pra vocês Beleza? Aqui ó Tá vendo? Que é uma piscina de ondas Olha que bacana Muito top, galera E agora Voltando ao que nós estava aqui Olha só Quero ver se eu consigo chegar pertinho Não sei se eu vou conseguir chegar muito perto Pois eu não estou tão favorável O local onde estou voando o drone Não me favorece muito Então eu não vou mentir pra vocês não Eu estou vindo aqui Com a imagem do drone Realmente muito fraca Às vezes eu perco ela todinha Ficou ela preta E eu estou voando com a tela preta Cara Eu acredito no que eu vi E vou colocando devagarzinho Pra mostrar pra vocês Porque realmente estou sem sinal Assim O sinal cai Fica aí uns 3, 4 segundos E volta Cai Sinal de vídeo, tá? O rádio eu toco ali na mão O tempo todo Mas o sinal de vídeo Ele cai Fica uns 4, 5 segundos preto a imagem E retorna Eu quero ver se eu consigo mostrar Um desses quartos pra vocês Bem de perto Dá pra acreditar Como que pode Eles construir tudo isso Fazer um hotel Quase inteiro E de repente parar Parar de fazer o hotel Como se nada E o dinheiro gasto aqui E o dinheiro gasto aqui Olha só Vamos ver se eu consigo descer aqui Tem um terracinho aqui Será que a gente consegue ver alguma coisa Parece que tem até piso já lá Tá vendo? Tem piso A porta tá aberta Olha Lá dentro Meu Eu vi até Parece que tinha extintor Meu Tá Eu falei pra você Realmente estava quase pra ser inaugurado Olha as piscinas Tem até as gramas aqui Os caras colocaram as graminhas Piscina feitinha Meu Quem é daqui da cidade de Água de São Pedro Ou conhece a história Desse hotel Põe aqui nos comentários Porque eu procurei na internet Eu não achei nada a respeito desse hotel Galera Realmente eu não achei nada E aqui Tinha até um barzinho aqui da piscina Meu Eles colocaram até a palha aqui em cima Olha só Cara Brincadeira É um desperdício de dinheiro Que é brincadeira Galera Bom pessoal Vamos continuar pra cá Que eu vou Aqui Nesse local Tem muitas cachoeiras É Várias cachoeiras aqui Inclusive eu já visitei uma delas em São Pedro Que é A cachoeira Do Saltão Uma cachoeira muito bonita Uma cachoeira muito alta Ela tem uma queda da água bem alta Inclusive Logo logo Eu vou trazer um FPV Naquela cachoeira pra vocês Tenho certeza que vocês vão gostar O local realmente vale um FPV É muito bacana Logo logo eu trago aqui no canal E eu vou passar por aqui agora Olha só Cara Tá tudo queimado aqui ó O chão tudo queimado Cara O que será que aconteceu Será que foi criminoso Isso aqui Alguém Botou fogo aqui no mato Ou Ou não Ou foi o sol Não tá um sol tão forte Pra pegar fogo né E pegar fogo só aqui né Só nessa parte aqui Ah não Acho que alguém botou fogo aqui Com certeza Alguém colocou fogo aqui galera Bom pessoal A história dessa cidade Ela começa aí em 1920 Né Quando vieram aqui homens Procurando petróleo Então daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Um monumento Que eles construíram aqui Que simboliza Essa vinda dos homens Aqui pra procurar Petróleo Em 1920 Década de 20 Mas daqui a pouco Eu chego lá Antes Olha só Olha só cara O bairro aqui ó Umas casas tão bonitas Cara Aqui embaixo Uma piscininha Muito bacana Tá vendo Pessoal tudo dentro de casa Você vê as portas Janelas abertas Um cara passando aqui embaixo Vou passar aqui por cima Da avenida E aqui ó Vamos entrar aqui no meio Dos matos Agora Rapaz Passar assim Fazendo cócega Aqui na cabeça Agora Opa Opa Caramba Meu Muito bacana Só o FPV Pra fazer Pra proporcionar Esse tipo de imagem A gente jamais Poderia ver uma imagem Dessa Realmente Olha que lugar legal Um campo aberto Aqui Vamos descer aqui Quero ver se eu Vou lá do outro lado Agora Peraí Desci pra cá Deixa eu fazer A voltinha aqui Nessa área Opa Opa Tem uma pessoa Subindo ali ó Tem uma pessoa E tem um rapazinho Passando ali na Não Vamos ver aqui pra esquerda Cara Aqui é um campinho De futebol É isso? Parece Olha isso cara Campinho de futebol Aqui no meio do nada Cara Realmente Olha que legal galera Um campinho de futebol Aqui Parece que a trave Tá derrubada Derrubaram a trave Aqui ó Meu Deram uma abicuda Forte aqui hein cara A abicuda foi forte Pra derrubar a trave hein cara Que louco Vamos passar aqui Pelo banquinho Olha que gostoso cara Sentar aqui nesse banquinho Aqui Opa Fazer cosca na cabeça De novo Olha Tem dois rapazes Descendo ali ó Meu É que não é uma bandeira Do Brasil aqui Por que será que essa bandeira Tá aqui? O que será que tá sinalizando Essa bandeira? Vamos ver aqui Vamos chegar de mansinha aqui Pra ver Rapaz Uma bandeira do Brasil O que será? Ah meu Olha só que bacana cara Não Não acredito Cara Isso é escoteiro Olha só Eles tão acampando ali Tá vendo as barracas? Olha lá ó Olha que louco cara Meu que legal Ó o ônibus ali A direita ali ó Tá vendo? Deve ser excursão Meu Que bacana cara Como será que a gente Você vê como que o drone é né A gente acha até uns escoteiros Aqui no meio Aqui no meio Aqui da mata Aqui cara Que legal Olha E esse aqui pessoal Esse é o que eu tava falando pra vocês né O monumento que eles construíram aqui Que simboliza A vinda do homem aqui em 1920 A procura de petróleo galera A procura de ouro preto Que era chamado né E olha que interessante Eles ao invés de achar o petróleo O que eles acharam? Acharam as águas Aqui de águas de São Pedro Acharam as três águas né Eles perfurando Procurando petróleo Eles perceberam que o local aqui Era rico em águas né Essa água sulforosa Essas águas diferentes Que tem aqui na região Olha que interessante Inclusive pessoal Até a USP Eles furaram né A USP veio aqui O Instituto de Pesquisa da USP E foram comprovadas né As suas propriedades Eles fizeram um teste na água E realmente comprovaram As propriedades dessa água Olha que interessante Realmente então Então foi realmente comprovado isso Chegar por aqui ó Agora vamos ver se eu vou fazer um mergulho aqui Rapaz Fica aí Você acha que eu mostrei muita coisa? Calma que vocês vão ver Cara ainda tem o grande finale ainda Chegar por aqui ó Tomar cuidado aqui O galinho seco Opa opa Fazer cosquinha no pé outra vez Mais uma vez Muito legal galera Passar por aqui E olha isso pessoal Uma quadra de tênis No meio do nada Cara Meu realmente aqui O local é muito rico Você consegue Com um voo só Mostrar Muitas coisas Cara Aqui se meu amigo Christian Do canal Nozidrone Tivesse aqui Ele com certeza Ia estar jogando aqui galera Inclusive Agora a pouco Tinha pessoas jogando aqui ó E a ideia era vir aqui filmar ele jogar Você imagina né Eu filmando O A partida de tênis Eu vou pra lá Vai pra cá A bolinha vai pra lá Vai pra cá Quer dizer Basta paciência né Tem que ter muita paciência pra assistir E agora galera Quero mostrar pra vocês aqui ó O grande finale Esse aqui galera Olha só que bacana Eu não sei dizer O que é isso aqui Opa opa Quase eu pego na árvore aqui embaixo Fazer o torninho aqui ó Não sei dizer Se isso aqui é um hotel Se isso aqui é uma escola O que foi isso aqui Mas também galera Isso aqui está abandonado Olha só Que louco Se alguém também conhece esse local Conhece esse lugar Põe aqui nos comentários E fale pra nós O que que é O que que é isso aqui Né Uma escola abandonada Um hotel Eu pra mim Na minha cabeça é um hotel Né Vamos tentar entrar aqui dentro do hotel Vamos tentar entrar lá Opa 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 Cara Meu sensor tá Opa opa Caramba cara Meu sensor tá ligado Eu esqueci de desligar o sensor Então É Tem uma certa dificuldade Pra passar Tá vendo O drone dá uma travada Eu vou pra frente Tá vendo Ó Ele trava Tá vendo Ele para Então você põe o stick Tudo pra frente Ele para Rapaz Olha que bacana Literalmente dentro do hotel Olha isso cara Meu O GPS eu perdi totalmente O drone tá bobo aqui Na minha mão Aqui ó Ele tá em ATTI Todo bobo cara E eu tô sem sensor Olha lá O sensor ligado Olha lá Opa opa Caramba Eu tento ir Tá vendo Ele tá parecendo Que tá bêbado Cara O drone tá bêbado Vai pra lá Vai pra cá Aê Aê Opa opa Vão passar Saí 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 Opa Consegui sair Opa opa Meu mas Pode ver Ainda tá em ATTI Tá vendo O GPS não voltou ainda Tá vendo Ele tá bobo Cara O drone ficou realmente Literalmente bobo Sai por aqui Aê galera Muito obrigado Pessoal Eu fico muito feliz De vocês terem assistido Até agora Eu agradeço muito Vou mostrar agora pra vocês Esse local abandonado Vou mostrar Eu fico muito feliz Vocês aí que conhecem Algum local Bacana Perto da casa de vocês Algum lugar interessante Que tem uma história interessante Põe aqui nos comentários Põe aqui Que eu ligo pra vocês Se for possível Deixa até e-mail Cara Era legal até Passar por e-mail Que assim a gente tem um contato melhor Eu consigo passar o telefone E a gente consegue conversar melhor E a gente visitar Esse local Junto com vocês Pra gente fazer um voo Aqui no local Beleza Então eu fico muito feliz aí Se inscreva aí Quem não se inscreveu Quem ainda não é inscrito Eu a cada 15 dias Trago um voozinho Em FPV bacana Beleza Aí estamos aqui Eu e a Cristina Um abraço a todos vocês Muito obrigado Por assistir até agora Tchau tchau Até o próximo voo Que eu tenho certeza Que vocês também vão gostar Tchau tchau Até mais Tchau 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 Tchau